Opa, estamos online, vamos compartilhar aqui os primeiros os primeiros links que eu não estou conseguindo fazer vamos tentar por esse outro caminho vamos tentar por esse outro caminho vamos lá, se alguém, esperar alguém entrar esperar alguém entrar na transmissão para a gente poder para a gente poder começar a nossa conversa quem estiver entrando aí só dá um joinha para saber do áudio enquanto eu compartilho o link da live para mais gente já tem bastante coisinha para a gente conversar porque todo dia tem novidade, né? todo dia tem novidade, todo dia tem cada mergulho é um flash nesse governo, não é isso? então, se puderem compartilhar, curtir aí, a gente agradece vamos ver aqui, vamos pegar o link, copiar e colar porque é assim que a gente vai aumentando coçando o nariz aumentando a visibilidade e o alcance na verdade, se a gente ficar falando aqui para ninguém não tem o menor sentido não tem o menor sentido então, vamos curtir e compartilhar antes de eu começar de fato a transmissão tem bastante assunto primeiro, eu acho que já tem uma quantidade significativa boa tarde para todo mundo que já entrou Alan Rogério Ribeiro Fialho Nicolá, Cleide Silva boa tarde para todo mundo que já entrou em respeito a quem já entrou já está aí assistindo vamos começar a nossa brincadeira aqui então, a brincadeira se é que a gente pode chamar de brincadeira é a seguinte nós estamos sendo feitos de idiotas nós, progressistas estamos caindo no caos organizado do Bozo essa é a grande verdade essa é a grande constatação que a gente precisa fazer nesse momento mas do que você está falando, Magrão? horas a falinha e a dancinha da dona Damaris Alves pautou, todos nós, de ontem para hoje pautou e ainda está pautando ou eu estou enganado? tem a impressão que eu não estou enganado a gente está fazendo post a gente está fazendo post falando sobre a gente está botando foto vestido rosa ou vestido azul a gente está submetendo nossos filhos até os nossos cachorros nossos papagaios nossos animais de estimação porque estamos sendo pautados pautados por essa estratégia é uma estratégia do Bolsonaro que a gente gosta muito de chamar de imbecil de burro de idiota mas que de idiota galera não tem nada nós estamos tomando de goleada de goleada preparei mais ou menos um um roteirozinho hoje para não ficar muito perdido então primeira coisa é distração o negócio do rosa e do azul é distração a demissão em massa dos servidores da casa civil proporcionado pelo Onyx Lorenzoni é distração não tem motivo específico para ele fazer aquilo senão uma grande distração ainda mais com o discurso que ele fez a justificativa que ele deu é contratar ou ter a sua disposição a disposição do governo gente alinhada com a ideologia do novo regime então a ideologia anterior não serve não presta são os inimigos da nação então quem são os inimigos da nação os comunistas os socialistas os direitos os esquerdistas de modo geral o pessoal das ONGs as minorias que não são minorias os indígenas os quilombolas os negros os movimentos sociais de forma geral esses são os inimigos inimigos de quem? da pátria da pátria então isso é uma grande distração um grande circo armado tá um grande circo vamos ver se tem comentário aqui já vamos ver se tem comentário Marcelo Leandro será que o Brasil e os Estados Unidos suportariam Rússia e China em eventual guerra? Nicolá você deveria estar com roupa cor de rosa pois é Nicolá Sandra Zani boa tarde companheiro Claudemir esquerdo corral Claudemir grande mimi saudações pro pessoal do 15 Márcio Campos entrou Alan Rogério Ribeiro Sandra Regina Silvério Salete Carmen João ou Johan não vamos cair nessa então pessoal assim é distração tá esse nacionalismo esse nacionalismo nesse aspecto restrito é um nacionalismo falso como as fake news de Bolsonaro porque eles não são nacionalistas mas é preciso eleger um inimigo botar um inimigo no pedestal para que esse inimigo seja culpado das desgraças e das derrotas deste regime porque não é um governo é um regime então essa é a grande estratégia então vocês escrevam peguem um papel uma caneta e escrevam aí tudo que for de fracasso deste regime será atribuído a esse inimigo que ele está elencando agora elencou durante a campanha elegeu durante a campanha esse inimigo e agora mantém isso muito forte parece que estão na campanha ainda os comunistas os socialistas os gays as mulheres as minorias de forma geral se não der certo nada do que ele propôs é essa turma que vai ser culpada então isso está muito claro está muito claro você olha para para todos os encaminhamentos até agora essa subjetividade está muito presente é tudo muito subjetivo tudo muito subjetivo e ele sabe o Bolsonaro e sua equipe de comparsas de asseclas sabe sabe que muito do que ele prometeu ele não vai conseguir entregar ele não vai conseguir entregar que o mercado tanto o mercado não vai aprovar muito do que ele prometeu muito do que ele pensa em fazer porque ele pensa que é dono do poder e outro tanto porque ele precisa de coalizão política ele precisa de coalizão política todos os subordinados do PSL e os partidos da base aliada tem interesses individuais tem os seus currais eleitorais eles vão ter que voltar lá pedir voto daqui dois anos tem eleição para prefeito então não é tão simples assim não é tão simples porém quando isso acontecer nós temos o PT que fez tudo errado nós temos o roubo a corrupção do PT nós temos o comunismo nós temos os movimentos sociais a lei Rouanet a casa do chapéu todo para a gente distrair e justificar ah e outra coisa com esse negócio de rosa e azul alguém falou do Queiroz o Queiroz está aí gente o Queiroz ele é um caso para perda do mandato que mal começou quatro dias de mandato o caso do Queiroz é caso para perder mandato se puxar o fio da meada dessa história vai sobrar para todo mundo agora eu pergunto vai puxar? não vai puxar o que a grande mídia fala do Queiroz? nada absolutamente nada o que a grande mídia fala do fato do Bolsonaro e do Moro censurar os membros do COAF o que foi falado disso? nenhum funcionário do COAF nenhum membro ninguém a não ser o próprio Sérgio Moro porque o COAF foi para debaixo da asa dele vai poder comentar sobre os relatórios produzidos pelo COAF isso é censura para que que é essa censura? é para não escaramuchar para ninguém investigar para ninguém saber isso está muito óbvio é tão claro é tão nítido que só não enxerga quem não quer ver no entanto nós estamos caindo nessas pegadinhas esse nacionalismo esse nacionalismo exacerbado de um lado como distração e o entreguismo também exacerbado do outro o que acaba fazendo que esse governo seja muito contraditório é paradoxal mesmo porque não tem como você defender a pátria defender os valores nacionais o conteúdo nacional esse amor à pátria ame ou deixe e tudo mais como foi bem explicitado na ditadura militar não tem como fazer isso se você está entregando o país para os Estados Unidos para os interesses de grandes potências internacionais diferentemente do tempo da ditadura que o nacionalismo era tudo isso era nacionalismo agora não agora é um nacionalismo manco é um nacionalismo só como distração para a massa de retardado de imbecil achar achar que tem agora agora sim agora um governo que vai combater a corrupção um governo que vai combater é os desmandos do partido dos trabalhadores um governo que vai combater o socialismo é muito ridículo é muito ridículo é muito ridículo é deprimente é deprimente e aí ontem na entrevista do do Bolsonaro no SBT no tocante aí né ele falou muito essa palavra né no tocante no tocante no tocante eu dou vontade eu dou vontade de desligar a TV aliás a transmissão porque nós estávamos transmitindo aqui ele abandona o Queiroz de vez abandona o Queiroz de vez eu digo isso entre aspas tá porque não acredito não acredito que o Queiroz seja abandonado afinal de contas ele sabe demais ele sabe demais ele sabe muito ele sabe demais e eu também não duvido muito se o Queiroz não sobreviver da tal da cirurgia que ele tem pra fazer se é que já fez ou tá fazendo consequências nós veremos nos próximos nos próximos dias mas enfim tá tudo funcionando tá tudo acontento tá tudo funcionando como um reloginho e nós estamos caindo nós estamos caindo nós estamos feito idiotas né caindo nessa conversinha e a grande mídia a gente sabe é quem representa tá não vai não vai mudar de lado não vai ser a favor da classe trabalhadora então um alerta galera fica um alerta vamos ficar esperto tem muita coisa acontecendo tem muitos sinais muitos sinais no ar galera eu tô titubeando aqui porque eu estou compartilhando também a live e falando ao mesmo tempo às vezes às vezes os tic tac dão uns desencontros vamos ver se tem comentários para a gente comentar porque o grande barato é o grande barato é comentar comentar Juvieira Wagner Brinatti Mineiro grande camarada Salete Carmen quando mexer com os grandes vão pedir fora Bozo é isso Salete é isso quando mexer com os grandes vai rolar fora Bozo não tenha dúvida disso por isso que eu acho que ele não vai mexer com os grandes vai mexer só com os pequenos porque os pequenos estão anestesiados o mundo está caindo ao redor da classe trabalhadora e a classe trabalhadora está letárgica está em sono profundo não não desperta né então vamos vamos aguardando Alan Rogério Janeiro Lilás todos contra Bozoás no Satanás ó rimou até Alan Tana Queiroz boa tarde Ricardo Araújo inteiro aqui Ivanildo Félix acabou de entrar então galera vamos para o que interessa né falamos aí da distração do rosa azul falamos aí da eleição deste inimigo comum falamos tudo isso como distração né falamos desse nacionalismo versus entreguismo né essa contradição e vamos ao que interessa que já é um sinal desse jogo é um sinal desse jogo que eu quero apresentar para vocês aposentadoria que o Bolsonaro sinalizou aí com uma redução da idade mínima 62 para 57 isso é um grande sinal é bom para a classe trabalhadora não ainda não tem detalhes desse plano dessa proposta de aposentadoria de previdência de reforma de previdência mas o que tem é um recuo porque o o projeto que estava apresentado pelo pelo Temer era mais avassalador então o que que é isso para mim isso aqui já aponta para um recuo estratégico um recuo estratégico dentro da lógica dessa distração e da eleição desse inimigo comum da pátria brasileira então nós não vamos conseguir aprovar 65 60 então vamos baixar para 62 e vamos culpar os nossos inimigos e aí e aí tem um detalhe e aí tem um detalhe importante que teve uma pessoa que comentou aqui deixa eu retomar o comentário dela porque é interessante quando mexer com os grandes vão pedir fora bozo então aposentadoria mexer na aposentadoria da classe trabalhadora era proposta central para a elite proposta central do bolsonaro para a elite quem quem vai lucrar mais quem vai ter mais vantagens com a reforma da previdência com 62 57 com 65 60 não importa é a elite são são os especuladores de fundos de pensão essa galera que vai ter mais vantagens então se ele tem que recuar ele já está mexendo com os grandes olha olha que interessante isso se ele está tendo que recuar na proposta inicial se não é mais aquela se não é a mesma se não é o mesmo teor ele já está mexendo com os grandes ele já não está conseguindo entregar aquilo que ele prometeu não é isso? pelo menos essa é a leitura que eu estou fazendo e aí e aí minha gente é a contagem regressiva né de quanto tempo que essa lua de mel vai durar porque ou o bolsonaro põe os tanques nas ruas e fecha o congresso e faz o que ele quiser fazer autoritariamente ou ele vai ter dificuldade em fazer se ele deixar a democracia um resto de democracia se ele deixar um resto de democracia ele vai ter dificuldade porque tem projeto que é espinhoso a democracia vai chiar vai ter problema vai ser dificultoso próximo tópico revisão das regras do auxílio reclusão aqui ó pra mim também mais uma opa vamos ligar o retorno é mais uma distração é mais uma distração clara primeiro não tem impacto na economia algum o auxílio reclusão até onde eu sei vocês podem me ajudar nesse item até onde eu sei é em torno de 5% da população carcerária que recebe esse auxílio tá então não tem impacto qual é o impacto o impacto é social olha o nosso governo acabou com a bolsa preso nosso governo limpou essa coisa inventada pelos petistas é só isso né saiu hoje isso né que ele pretende aí rapidinho rever as regras né não precisa mudar a lei não precisa mudar nada é só rever as regras de concessão do auxílio então galera é mais do circo mais do circo que tá armado e a gente vai a gente ainda tá esperto nós do campo progressista ainda estamos espertos mas tem uma galera que vai entrar nisso vai entrar legal por isso a importância da gente fazer o debate quanto mais a gente mais pessoas a gente alcançar melhor melhor a gente vai fazendo a resistência porque é completamente delirante achar que o auxílio reclusão vai servir pra outra coisa que não apenas manter os idiotas distraídos manter os imbecis úteis distraídos né então não vai fazer muita coisa mas é eficiente no campo da subjetividade vamos ver comentários vamos ver comentários pessoal aviso eu tô eu tô lendo os comentários no post original tá lá na página da Ian então tô fazendo algumas alguns compartilhamentos nos grupos em vários grupos todos contra Globo é Pérola dos Coxinhas Gazeta Petista é professores pela democracia em vários grupos eu tô fazendo compartilhamento mas eu só tô vendo os comentários do post original na página da Ian e aí aproveito pra pedir pra vocês né convidá-los a ir na página da Ian e curtir a página pra gente aumentar o nosso número de seguidores aumentar o nosso o nosso alcance pra gente poder ir melhorando também o o o o time né e o o know-how do nosso debate aqui vamos aos comentários então subindo descendo cumprimentei todo mundo já Tânia Queiroz Bolsonaro Governo das Trevas mais ou menos por aí Marcia Gueiros precisamos pedir o impeachment dele primeiro ele precisa pisar na bola né Marcia precisa ter um problema né por enquanto quatro dias ainda não deu não deu tempo até o momento só está mexendo com as pitinga Tânia Queiroz eu confesso que eu não não sei o que é pitinga mas pelo contexto acredito que seja gente pobre raia pequena raia miúda né os pequenos Alan Rogério é um benefício previdenciário pago a poucos que por infelicidade caiu no sistema prisional é o auxílio reclusão ele tem uma lógica própria tem uma lógica própria é não é uma é não acho que talvez passe um pouquinho 25% da população carcerária que recebe os presos que não trabalharam antes de ser preso não tem direito a isso só quem trabalhou e recolheu o INSS é uma questão básica simples de reconhecimento de direitos da classe trabalhadora inclusive né não vou nem não vou nem aqui fazer defesa se o cara é culpado ou inocente por ele estar preso não sou juiz eu estou querendo dizer que se o cara trabalhou antes de ser preso e ele recolheu os seus impostos ele tem porque ele não tem direito qual é o problema e se ele tem um filho dois filhos para criar e ele recolheu direitinho porque ele ele trabalhava registrado qual é o problema tem problema nenhum mas não tem problema nenhum e não tem impacto financeiro nenhum de grande monta na economia na macroeconomia mas dá um baita discurso gente dá um baita discurso é um baita discurso é um mega discurso que nesses tempos de caça às bruxas de caça aos comunistas ao socialismo brasileiro que segundo Bolsonaro tem 30 anos que o comunismo comanda o Brasil não sei em que planeta que ele está na verdade ele nós sabemos porque essa fala repetidamente 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 vai construir esse grande senso comum esse grande consenso de que temos um grande inimigo a ser combatido e esse e esse grande inimigo para combatê-lo eu tenho todas as minhas ações justificadas e a população vai aceitar então essa é a grande a grande sacada do momento Alan Rogério já pisou o artigo 312 cometido por ele e pelo Eduardo não entendi peculato pois é pois é seria se tivesse se houvesse uma investigação se puxasse o fio da meada né mas não teve e aí a gente fica de mãos amarradas vamos agora vamos dar tempo ao tempo apropriar-se de salário de servidores públicos é um meio de desviar dinheiro público para si mesmo peculato então pois é não há consistência ainda não há sequer uma investigação Alan né infelizmente infelizmente o Ministério Público do Rio de Janeiro não está investigando se está investigando não está aparecendo na mídia então não dá para você para você acusar uma pessoa com base apenas em manchetes da mídia tem que ter investigação infelizmente não sei se vai acontecer com o Ministro da Justiça né o Sr. Sérgio Moro com superpoderes com poderes aí extraterrestres para cuidar da pasta dele então é difícil complicado Marcia Gueiros Evan Ribeiro entrou Tânia Queiroz Pititinga é o peixe pequeno significa povo pobre tubarão são os da elite perfeito Tânia então acertei no contexto é isso mesmo a raia miúda os peixinhos pequenos pegam na tarrafa muito bom a gente vai aprender está vendo como é bacana ler comentário a gente aprende um tanto de coisa a gente ensina um cadim e aprende um tantão de coisa muito bacana isso obrigado Tânia pelo ensinamento Alan Rogério mais o Pico Lato Matheus Teco acabou de entrar seja bem-vindo Alan Alan Rogério é muita patente muitos comentários muitos comentários está muito legal hoje está muito bacana férias é isso ninguém está trabalhando e aí está todo mundo podendo assistir aqui a inteligência em cima da mídia vamos compartilhar mais uma vez aqui para a gente seguir seguir na nossa na nossa fala ele Bolsonaro posta também publica essa semana essa semana também saiu hoje a manchete a partir de ontem a partir da entrevista do Bolsonaro no no SBT surgiram muitas matérias porque ele deu muitas pintas lá ele deu muita dica de como de como ele vai conduzir o governo como ele já está conduzindo e principalmente sobre essa questão dessa distração né foi assim central na fala dele uma fala bastante entrecortada uma fala bastante fragmentada sabe frases curtas frases sem muita muita fundamentação né o eixo central é essa construção desse mito desse mito desse inimigo comum desse grande inimigo da pátria então é de lá pra cá surgiram muitas matérias uma das matérias que saiu hoje é com relação a posse de arma posse de arma e porte de arma né ele afirmou que sai em menos de um mês no máximo um mês sai aí a regulamentação da posse e na sequência do porte então é é é é uma promessa de campanha uma promessa de campanha liberação do porte de armas qual a preocupação nesse ponto a preocupação é é bem simples por conta de tudo que eles andam espalhando pela pela mídia né um cidadão que está governando a princípio com um peso enorme nas redes sociais especificamente twitter é que essas defesas vão justificando ações né porte de arma essa luta contra o inimigo comum essa esse bater insistente nos movimentos sociais né essa história de menino menina rosa azul né a questão dos LGBTs ter saído das diretrizes da secretaria da família né a questão do do carlos nadalim na secretaria na secretaria de alfabetização dentro do ministério enfim pequenas coisas que vão justificando ações de violência e aí na sequência a gente tem hoje é uma notícia também sobre madeireiros que invadiram terra indígena lá no Pará uma notícia uma notícia quente por qual motivo os madeireiros para além daqueles que eles já têm de injustiça de violência que eles já utilizam contra as populações ribeirinhas contra as populações das florestas lá no Pará na região amazônica agora eles têm toda uma justificativa por trás todo um lastro todo um lastro para dizer para eles pode ir lá invadir e expulsar os indígenas de lá é é este é isto que ele sinaliza quando ele tira da FUNAI por exemplo a atribuição principal para que vai servir a FUNAI agora se a FUNAI não vai mais reconhecer terras indígenas e quilombolas nem vai demarcar para que serve a FUNAI então mais se a principal função foi tirada então é isso que o governo sinaliza que aponta quando faz esse tipo de coisa que é cumprir aquilo que prometeu e por último galera para encerrar a nossa transmissão que já estamos aí com 30 minutos vamos Angélica Rico de Gouveia grande Angélica sempre na resistência Luígo Lenha Lenha ou Legna estamos juntos Lula livre Luígo Lenha de novo o intensivo do pode fazer tudo o que o mito soltou é isso aí exato Alan história da conquista dos indígenas conseguiram prender o cacique Ratuei depois de passar por terríveis torturas o cacique foi condenado a morte na fogueira nossa ele fez um livro aqui de qualquer forma obrigado pelo comentário Alan então galera eu quero entrar aqui por último para encerrar a live falando aí do imposto de renda que aí cai as máscaras é aí se o pobre de direita não entender se ele não entender o que vai acontecer então tá tudo perdido tá tudo perdido porque o cara ao falar de diminuir a alíquota a maior alíquota que é 27 lá vai mandioca não sei 27,5 para 25 e o pobre de direita não entender o trabalhador caça em média se não entender se é que existe isso né Marilena Schauick me perdoe e o Jessé Souza também se não entender que é um governo para os grandes para a elite então ninguém mais vai entender ninguém mais vai entender porque falar em diminuir a alíquota do imposto de renda da maior de 27 para 25 é falar em diminuir o imposto de renda dos grandes dos maiores salários e manter o dos pequenos ou seja proporcionalmente é aumentar o dos pequenos porque quando você vai fazer o cálculo da proporcionalidade quem paga mais quem paga menos o que ganha menos vai pagar mais proporcionalmente o Brasil tem um problema muito grave com a questão dos impostos e não é a carga tributária não nós postamos um vídeo hoje quem tiver curioso é fantástico fala sobre o patrimonialismo brasileiro desde as origens um vídeo fantástico do Gessé Souza tá e o Gessé Souza é nossa até perdi o fio da merda estamos falando do imposto né e o Gessé Souza fala muito dessa questão dessa questão desse protecionismo com os grandes de onde que isso sai de onde que isso sai e aqui a gente tá vendo isso a gente tá vendo isso aqui falar de carga tributária no Brasil hoje e aí e aí quem tiver algum minion assistindo tá não se ofenda comigo por favor não se ofenda porque o magrão tá na fase light tô de boa tô suave na astronave tô suave na astronave tá então assim há um discurso senso comum dizendo assim o Brasil tem uma carga tributária imensa imensa altíssima mentira mentira nós temos distorções pra resolver na nossa carga tributária nós temos distorções gravíssimas pra resolver mas dizer que a carga tributária brasileira é alta no vídeo do Gessé ele aponta ele aponta pra isso bem no finalzinho do vídeo galera entrem lá e ouçam no finalzinho do vídeo que ele fala o seguinte que ele fala sobre corrupção o que é corrupção será que as taxas de lucro das empresas também não é corrupção por que que a taxa de lucro de uma montadora no Brasil é três vezes maior que a taxa de lucro de uma montadora na Europa para o mesmo veículo isso também não é corrupção então tem distorções a gente tem distorções na nossa carga tributária mas é preciso rever o amplo espectro do debate sobre tributação agora pra mim Edmilson magrão para os íntimos pra mim o debate central nessa questão aqui é a incidência do imposto sobre consumo do imposto de renda sobre consumo cesta básica arroz feijão óleo café ovo carne pra mim o grande problema da tributação é nesse ponto porque é nesse ponto que o pobre paga muito mais impostos do que os ricos porque ganha menos proporcionalmente paga-se muito mais e aí vem o presidente eleito e vai baixar de 27,5 para 25 de quem já ganha mais e aí assina embaixo naquilo que nós progressistas a gente vem falando desde a campanha que este é um governo para os ricos não é um governo para os pobres não é um governo para a classe trabalhadora pobre não paga imposto tudo bem quem ganha um salário mínimo não paga mas e essa classe média caracterizada pela Marilena Schaui brilhantemente essa classe média paga tem classe média que está na segunda faixa do imposto de renda vai pagar mais do que quem está na última então galera este é o grande barato esse é o grande barato da gente ficar atento ao que está acontecendo e promover o debate cara eu acho fantástico eu estou achando muito legal hoje muita gente comentando Jessé Souza arrasou Jessé Souza é uma sumidade eu tive o prazer de assistir essa palestra dele pessoalmente em Curitiba e realmente ele é uma sumidade é um dos caras que melhor está retratando a sociedade brasileira hoje está fazendo um diagnóstico muito próximo da precisão da sociedade brasileira hoje fantástico Jessé Souza super indico quem tem obras do Jessé quem não tem dá um jeito de comprar porque ele é muito bom Jaime Souza Cardoso nem tudo está perdido mais de 80 milhões de brasileiros adultos não apoiam o governo militar Bolsonaro pois é Jaime o problema achei bacana e pertinente o seu comentário acho que esse é um consolo acho que a gente pode se apegar um pouco a isso mas não podemos se apegar muito a gente não pode se apegar muito nesse argumento sabe por quê? porque o jogo democrático o jogo democrático e nós jogamos ele ano passado ele não faz esse tipo de conta o jogo democrático trabalha com os que votam os votos válidos principalmente os que não vão votar estão votando pecam por omissão vamos dizer assim então querendo ou não o capital político é do Bolsonaro me dói dizer isso me dói dizer isso eu sinto assim um pesar imenso dizer que ele tem capital político mas ele tem é inegável tanto é inegável que eu não acredito que vá se desgastar no curtíssimo prazo não vai porque o capital político ele 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 tem uma certa vida útil vai perdendo conforme vai fazendo merda vai perdendo mas nesse momento o capital político de Bolsonaro é muito grande né então é é complicado Alain Rogério assistiu o vídeo do GC Luigo Lenha está de parabéns muito bem argumentado paz e luz resistência e petito sempre ativa Lima Josi o povo brasileiro tem que pagar caro por tudo que fez com Lula é eu li teu comentário Lima não concordo com ele tá eu acho que a esquerda tem isso né a gente consegue divergir entre nós tá não concordo com ele não eu acho que a gente tem que lutar pra libertar o Lula a bandeira única e exclusiva pra defender a democracia hoje é Lula livre Lula livre aproveitar e mandar meu boa tarde minha continência que eu só bato continência pro Lula e pra vocês pra o presidente Lula hoje 273 dias de resistência lá em Curitiba semana que vem eu vou tá lá viu semana que vem nós vamos fazer live direto da vigília então eu não concordo com você mas respeito teu comentário eu acho que nós precisamos lutar por Lula livre pra que o povo não tenha que pagar caro tá pra que esses iludidos enganados alienados feitos de idiotas não paguem tão caro assim também né a gente precisa ser mais do que eles a gente precisa ser muito mais do que eles são né então enfim mas de qualquer forma parabéns pelo comentário parabéns pela coragem de expor a opinião aqui na live Alan Rogério temos que resistir Vande Silva de mim se você não respondeu minha pergunta Vande Silva você pode fazer a pergunta de novo eu não vi deixei passar sinceramente deixei passar Tânia Queiroz Alan Rogério penso que já está fazendo água o ministro condenado já vai ser substituído pois é vamos que vamos deixa eu ver se eu acho o comentário do Vande Souza sinceramente eu perdi o comentário dele mil perdões Vande apesar de que eu acho que vamos ver se eu acho aqui o comentário se eu achar eu vou ler e tentar responder se eu souber porque aqui também tem humildade tá bom a gente tem muita opinião né a gente não tem conhecimento pronto a gente não tem certeza absoluta a gente tem dúvidas né e a gente trabalha com a dúvida a dúvida com o motor do mundo vamos ver aqui não achei Vande desculpa mil desculpas mil perdões mas não achei mesmo se você quiser fazer Damares é incauta ou age de má fé ah tá cara pra mim ela faz parte ela faz parte na minha humilde opinião na minha humilde opinião Damares ela faz parte dessa ala do circo faz parte da ala do circo e essas ações dela e de outros ministros a própria ação do do Onyx Lorenzoni faz parte dessa ala do circo de construção desse inimigo imaginário que não existe mas que vai servir de justificativo para as ações do governo do regime então ela não é ela não é incauta não e nem agiu de má fé ela é aquilo ela é aquilo e tá lá no lugar certo vai fazer o papelzinho dela o papelzinho dela é esse mesmo chamou nossa atenção nós estamos todos voltados pra ela nesse momento e todo mundo também dá-lhe falando dela no Facebook é um show de rosa e azul é só irem na timeline de qualquer pessoa da esquerda da esquerda ou até mesmo da direita que vocês vão ver que a Damares pautou todo mundo pautou geral é a gente entrou e a gente não debateu o Queiroz a gente não debateu o posto de renda a gente não debateu a posse de arma o porte de arma a gente não debateu a invasão dos fazendeiros nas terras na terra indígena lá no Pará a gente não debateu um monte de coisa né isso é pão é pão e circo né é um grande circo é um grande circo que vai nos que já nos levou né porque a população incauta é que votou no Bolsonaro beleza galera acho que é isso vamos ficando por aqui até a próxima um grande beijo do Magrão pra todas e todos vocês vamos fazer flexão de gênero sim vamos fazer flexão de gênero sim todas e todos homens e mulheres meninos e meninas alunos e alunas porque nós vamos resistir beleza grande beijo do Magrão e até a próxima se der tudo certo é